Se o seu processador trabalha duro e vive de cabeça quente, conheça a PowerUp Informática, lojé especializada em sistemas custom de refrigeração, reservatórios, fittings, adiadores e muito mais. Acesse os links na descrição e apague o fogo do seu FX. Então você estava lá de boa jogando o seu GTA V e de repente sua placa parou de dar vídeo, né? Bom, geralmente as placas de vídeo param de uma vez ou, em alguns casos, elas vão parando aos poucos. Então trago pra vocês 5 indicativos de que provavelmente a sua placa está com um problema ou está prestes a explodir. Brincadeiras à parte, é esse o vídeo. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Tópico número 1. O driver parou de responder e se recuperou. Provavelmente você já viu isso em algum momento, não é? E se você viu isso enquanto você jogava, isso pode ser um indicativo de que a sua placa está com algum problema. Pode ser! E isso vale pra todos os tópicos, menos o último e vocês vão entender. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o driver tem um papel muito importante de comunicar uma peça com um sistema. Então o driver faz uma ponte entre a comunicação de um hardware com um sistema operacional, por exemplo. Essa comunicação é de baixo nível, o que significa que é uma comunicação, é um aplicativo, um programa, chame como você quiser, que trabalha no físico da placa. É basicamente essa a ideia da comunicação dele. Quando você vai jogar e sua placa de vídeo começa a apresentar esse problema com muita frequência, é porque alguma coisa física ou alguma configuração da BIOS da placa, alguma instabilidade está acontecendo com ela que está causando isso. E não é um problema em si do driver ou um problema do sistema operacional, embora possa ser também. Mas sobre isso eu vou dar uma dica pra vocês no tópico 2. Tanto pode ser uma coisa física que quando você tem uma estabilidade de overclock, por exemplo, tem alguma coisa instável na GPU ou nas memórias, ou mesmo na tensão que essa placa está recebendo, você tem esse problema. Então é muito comum esse tipo de instabilidade quando você está fazendo overclock. Por quê? Porque é uma instabilidade física que está acontecendo e o driver responde de maneira respectiva. Mas Felipe, não pode ser alguma coisa instável no meu sistema ou no meu driver? E isso nos leva ao tópico número 2. O driver não instala. Eu tive uma 770, quem é inscrito muito antigo do canal vai lembrar dela. Foi uma placa que eu botei no fone diversas vezes, fiz vídeos sobre, mas é uma placa que praticamente morreu. Tirando o tópico 5, ela passou por todos os outros tópicos, inclusive esse. O driver não instalava nela de jeito nenhum, principalmente quando era um driver mais atual. Então eu tinha que às vezes colocar um driver mais antigo, as frequências de fábrica ou colocar a build em uma outra placa de vídeo. Por algum motivo o driver não funcionava, não instalava. Dependendo de tal driver, mesmo sendo um driver certificado da própria fabricante, não instalava. Isso pode ser um indicativo de que algo está muito errado com a sua placa de vídeo. E é muito comum a gente ver pessoas que têm esse tipo de problema e acabam às vezes formatando o PC ou levando para uma assistência. Faz a formatação, faz isso, faz aquilo. Sendo que pode ser um problema físico. Até porque, como eu disse no tópico número 1, drivers são coisas que lidam em baixo nível de comunicação. Então, tanto para o tópico número 1 quanto para esse, eu deixo uma dica aqui. Baixa um programa chamado DDU, você acha ele fácil na internet. A ideia é que com ele você faça uma execução e uma instalação de drivers de maneira muito limpa. Vai tirar tudo que for driver do registro do seu sistema e daí sim colocar um driver novo. Pode ser que resolva o seu problema se o problema for driver, tá? A placa de vídeo está aquecendo acima do normal. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com esse tópico aqui porque eu não quero que vocês interpretem de maneira equivocada. E por ter uma placa de vídeo que trabalha em temperaturas altas, achar aí que ela está com algum problema. A placa de vídeo tem um target de funcionamento de temperatura. Então, quando esse target é atingido, a placa reduz ali as suas frequências para trabalhar mais fria. Isso é um sistema da própria placa, tá? Se a placa está esquentando acima da média, a gente pode imaginar aqui que é uma placa que ela está esquentando em descanso. É uma placa que você está com o Windows parado, você abre lá o gerenciador e ela está ali rodando a 55, 60 graus para mais. Se for um modelo muito antigo de placa de vídeo, isso pode até ser tolerável, tá? Se for uma placa que tem um TDP muito alto. Mas em placas mais recentes, e entenda placas recentes de 2011 para frente, não é uma coisa muito comum. Mesmo que seja uma placa referência ou founders, aí chame como você quiser. Mesmo que seja uma placa que consome muita energia. Entenda que quando a placa consome muita energia, ela consome muita energia em full load e não em descanso. Se a placa está com os fãs voltacionando normalmente, se a placa não está com uma fonte bomba, se a placa mãe não tem nenhum tipo de problema aparente, e a sua placa de vídeo está esquentando muito, tem alguma coisa muito errada e geralmente nesse ponto são problemas envolvendo tensão. A minha dica é que vocês verifiquem a tensão que essa placa está consumindo. Usa algum software de monitoramento como o MS After Banner ou alguma coisa um pouco mais específica e vê como que está a temperatura. Se você já trocou pasta térmica, se você já verificou que os fãs rotacionam quando eles precisam rotacionar, porque algumas placas trabalham com o sistema que o fã só gira quando a placa precisa, pode ser que você tenha algum problema físico na placa, e é um indicativo de que a placa pode sim vir a dar um defeito mais grave, certo? Então aqui a gente vai imaginar a minha 770, o driver para de funcionar, o driver não instala, aliás, quando ele instala ele para de funcionar, a placa está pegando 95 graus em idle e está dando o que? Artefatos, até porque ela já chegou no tópico 3 toda fodida, né? O artefato já é um diagnóstico muito claro de que a placa tem problema. E o artefato é curioso porque ele pode ocorrer por instabilidade de frequência, que é quando você faz um overclock mal cedido, principalmente nas memórias, e você não colocou a tensão certa ou a memória está esquentando demais, e você tem aqueles quadradinhos coloridos piscando na tela, ou alguma deformidade no gráfico, ou ele acontece, na maioria das vezes, por defeitos físicos. Se você tem uma GPU que apresenta algum tipo de anomalia, algum artefato, alguma coisa do tipo, já manda para a assistência logo, não fica esperando que ela pare de vez, porque às vezes é uma coisa simples de resolver, não vai precisar trocar a GPU ou as memórias, se você deixar o negócio adiando, pode ser que você tenha que gastar mais dinheiro trocando componentes. Mas beleza, aí a sua placa já era, já desceu a ladeira, já pegou fogo. Vamos ao último tópico e o mais problemático de todos. A placa não dá vídeo. Ah Felipe, mas é óbvio, se ela não dá vídeo, ela está com defeito. Não, eu não estou falando disso, eu não estou falando da placa que não dá vídeo, e não dá vídeo nunca mais. Mas sim daquela placa que quando você liga o PC, ela dá vídeo, às vezes você desliga o PC, não dá vídeo mais, às vezes você liga de novo, demora pra caramba pra ela dar vídeo. É esse tipo de placa, é quando a placa dá vídeo quando quer, entendeu? E você já verificou que a placa mãe não está com problema, os cabos não estão com problema, o monitor não está com problema. É a placa, você já entendeu o que é a placa. E se você já entendeu o que é a placa, já sabe que ela está com alguma coisa. Então novamente, manda pra assistência. Pode parecer meio tolo esse tópico, mas é que algumas pessoas acabam forçando, mexendo demais na placa, tenta fazer belsmode, tenta trocar pasta térmica, tenta lavar com álcool, tenta fazer tudo possível. E a placa continua nessa então. Ah Felipe, mas será que não é a fonte? Pessoal, quando a placa tem esse tipo de problema, dificilmente é a fonte, porque se sua placa tem alimentação extra, ela vai ligar sem, ela liga. Nem que seja pra exibir uma mensagem de que você precisa conectar alimentação extra. Então, nesse caso a gente já entende que se a placa está com esse problema de ligar e desligar, parar de funcionar, é porque sim, é um problema físico, não é um problema de alimentação, não é a placa mãe, não é um problema de driver, não é nada disso, porque não tem driver quando você liga o PC. Não é um jabá esse vídeo, não é patrocinado, mas a assistência técnica de mais confiança que eu conheço é a Gtech, que já foi patrocinadora do canal. Então, se você fez aquele overclock bolado e explodiu a placa, passa lá e vê com eles, tá? Novamente, essas são as dicas que eu trago pra vocês, que podem ser, ó, ó, presta atenção, podem ser um indicativo de que você tem problema. Procure uma assistência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo pessoal. Fui!